Olá, o Conexão Off de hoje está com ele, que é músico, compositor Jorge Israel. Tudo bem? Tudo ótimo, e você? No momento você está divulgando o seu CD 13 Parcerias do Cazuza, né? Como que está sendo esse projeto? Ah, foi muito bacana. A gente gravou o disco em 2010, lançamos há dois anos atrás, e foi uma ideia que surgiu no fim do ano de 2009, quando me convidaram para fazer um evento de poesia, que era uma homenagem ao Cazuza, e me perguntaram quantas músicas eu tinha, e eu nunca tinha contado quantas músicas eu tinha, e eu falei, ah, mais ou menos umas 10, tal, e aí o produtor falou, não, vê direitinho, eu fui ver, eram 10, 11, 12, 13, quando eu fui ver, tinha umas 18 músicas, e eu percebi que, pediram para eu tocar algumas delas nesse evento, e eu só sabia tocar umas 5, 6 músicas, e as outras eu nunca mais tinha tocado, nem entrado em contato com elas, aí fui, me reaproximei das músicas, comecei a cantar de novo e tal, e aquilo começou a me dar uma vontade de juntar tudo, né? Aí comecei a fazer um arranjo de uma, duas, e aí, quando eu vi, já estava gravando o disco, chamei um monte de gente relacionada com a minha história com o Cazuza, o Frejá que me apresentou o Cazuza, várias pessoas que eu conheci através dele, o Paulo Ricardo, o Sandra de Sá, o Ney, Mato Grosso, e aí ainda tivemos uns outros convidados de uma geração mais nova, né, o Tico Santa Cruz, o D2, então foi um trabalho que foi uma celebração mesmo, na nossa parceria, e que me deu condição de também mostrar melhor para as pessoas, né, assim, as pessoas ficarem sabendo que, além do KID, além das coisas que eu faço e tal, eu tinha uma outra história que estava meio escondida, e que veio à tona, e aí pintou essa história de fazer um show que mistura as coisas, assim, do, né, não só, não são só parceiros do Cazuza no show, mas que dão um peso um pouco maior as coisas que eu fiz com ele. E esse projeto do Cazuza, ele tem uma música inédita, gravada em voz, né, como que foi, assim, quando você encontrou essa música perdida? Não, foi sensacional, porque tem aquelas coisas que você sabe que tem e tal, mas aí tem milhões de fitas, não sei o quê, aí era gravado num gravador diferente, que era um gravador de quatro canais, de cassete e tal, aí fui catar um gravador daquele para ouvir as minhas fitas, e achei entre elas essa música que estava meio já pronta, ele já tinha gravado a voz, assim, e depois até a gente mudou um pouco a música mais adiante, mas ali já tinham várias partes da música gravadas com a voz dele direitinho, e aí eu usei no disco, a gente fez um arranjo novo, né, e deixou a voz dele, e foi muito bacana. Eu vendo a sua história, você foi o primeiro saxofonista dos Paralamas do Sucesso. Além disso, você é compositor, né, e atualmente, além do projeto solo, tem o quê de abelha. Como que é para você ter tempo para resolver tudo isso, né, além do quê de fazer os outros projetos por fora? Não, acho que o trabalho, né, o trabalho da gente é música, assim, eu gosto muito de, como eu sou apaixonado pela música, pelos músicos, pelas pessoas que tocam e tal, eu acho que, assim, poderia, tem gente, é mais de temperamento, né, tem gente que fica fazendo aquele show, assim, a vida inteira, e de repente não tem tanta essa necessidade de fazer outras coisas. No Kid, por exemplo, eu adoro, as pessoas, você não tem problema de repetição, não tem nenhum problema de repetição, tocar a mesma música 10 milhões de vezes, contanto que eu também possa tocar outras músicas, mesmo que seja em outro lugar, entendeu? Qual a sua dica para os novos músicos que estão começando, para o pessoal que já está aí batalhando, o que você deixa de mensagem para eles? Olha, eu acho que uma das coisas que eu posso dizer para qualquer um é que, sei lá, que ouça bastante disco, né, colecione, procure se informar, principalmente da praia que a pessoa gosta, mas também de outras, de outros, né, outros tipos de música, que isso é a biblioteca do músico, né, e também procurar, assim, ser um pouco, se jogar mesmo, assim, na música, acreditar na música que está fazendo, tocar com outros amigos, às vezes as pessoas ficam muito estudando em casa, e acho que é muito importante, desde cedo, mesmo quando você não toca bem ainda, tocar com outras pessoas vai te ajudando a não ficar uma coisa muito introspectiva, a música ser uma coisa que serve para as duas coisas, né, introspecção, mas também serve para socializar, para fazer o que é um grande barato também, é quase que um esporte coletivo, né, a música, é difícil você fazer alguma coisa sozinho, né, você está sempre tendo, que vai ter uma bola com alguém, né, é isso. Agradecer a presença do Jorge Israel, e até a próxima no Conexão Óbvio. Brasil, mostra a tua cara, é o que me paga, a gente me dá fim, Brasil, pega o negócio, eu só, eu queria que eu não me importe, Brasil, mostra a tua cara, pega o que me paga, a gente me dá fim, Brasil, pega o negócio, eu não me importe, eu queria que eu não me importe, Não sei se você não me importe, abundante, porque você tem que pegar o negócio, eu não me importe, eu não me importe, eu não me importe, Obrigado.